Vamos do mais aclamado, mais comentado, mais amado pela Dizeland, que foi o episódio número 20. Esse episódio aqui é o episódio em que Seiran vai baixar o que é o sangue de Maria Bonita nela. Ela vai pegar peixe, ele vai pra cima com tudo, né? Sangue nordestino vai baixar nessa mulher. Mas em alguma hora tem que baixar alguma coisa, porque não é possível. É colocar um cropped já já. Esse homem aqui, ele ficou puto que o outro atirou mesmo no Kazan, gente. O Kazan caiu ali, né, com um tiro. É claro que ele não vai morrer. E aí a gente tem essa cena aqui agora, já aqui, com cheirinho de toxicidade. Porque esse velho, gente, é demais. Ele não enxerga um palmo. Ele acha que ele é espertinho, mas tá todo mundo ali enganando ele. A única que fala a verdade pra ele é o quê? Ratuchê com seu coração amadurecido, esperando há anos, né? Pra ele desvendar sua caverna. É isso. Seiran teve coragem, que ele mostrou no Fragma, de dizer. O que você queria que eu fizesse? Seu neto trouxe a amante dele aqui pra dentro de casa, não sei o que lá. E ele ficou puto. Mas na hora que ele ia fazer coisa pior, o Kazan realmente levou um tiro de raspão. Será que vai acontecer ali? E os dois estão no hospital. Tanto o Ferit quanto o Kazan. E ela ficou desesperada ouvindo. Tá todo mundo passando mal e tal. E ele mandou se trazer todos os carros. Essa ridícula aqui, né? Essa tia zona aqui fogosa, né? Tia fogosa. Ela ficou toda feliz quando ela ouviu. Ela era muito idiota essa mulher, gente. Essa mulher é ridícula. Faz um papelão de ridícula. Deu olhar, se olhar no espelho. Enfim. E assim, ela não vê que ela é usada também, sabe? Por esse Ferit. Ele deve ter o piu-piu de ouro. Como eu sempre digo. Deve ser ali, deve ser realmente, né? Inxalá. E aí, tá toda essa confusão aqui. A gente vai ver agora o que vai acontecer no hospital. Mas eu quero, Marcena. Eu quero essa mulher expulsando. Que nem eu vi no Fragma. Porque você me prometeu isso. Eu quero a entrega de tudo isso. Aqui na minha mão. A gente achando que esse avôzinho aqui era do bem, né? O titio H-externe. Mas, na verdade, ele também é o titio AK-47. Ela tá dizendo, Latife. Veja se essas pessoas merecem viver ainda. Hum, ele é sarar maligno. É. Enquanto isso, Kazan tá lá sofrendo no hospital. Mas ele é muito dramático, gente. Ele é muito, muito dramático. Eu tô amando. Gente, eu não tô aguentando. Esse cara é muito bom ator. Ele virou a chave totalmente de vilão pra esse cara de comédia. Eu tô amando essas cenas. Ele fazendo drama com a filha. Que tá morrendo. E quando ele dizia, não, eu sou forte. Eu vou falar com ela que tá tudo bem. Eu vou acalmar. Ele dizia, não, é a última vez que eu tô falando com você. Aí eu tô amando. Porque esse cara aqui merece mesmo. Merece mesmo. Eu tô louca pela cena que eu tô esperando pra ela tirar. Aquela lambisgoela dentro daquela... Quem olha essa cena, até parece que vale alguma coisa, né? Ele tava ligando pra Pelinha, fazendo uma videochamada com Pelinha pelada. No meio de toda essa turbulência que tá acontecendo. Ou seja, né? O avião caindo e ele preocupado com Pelinha pelada. Que tá lá dentro do quarto dele. Né? O quarto com a esposa dele, de vezes, passagem. O avô chegou. Esse avô tem um neto favorito, né? Já se sabe. Já não é mais segredo pra ninguém. Um dez minutos de capítulo, você já entende que ele só gosta desse. Que o fuate é o patinho feio. E aí, ele agora tá aqui abraçando o pai. Ah, eu pensei... O outro tá lá. Ah, eu achei que você tinha morrido. E o cara nem tá lembrando que ele botou a amante ali dentro. Ah, ele vai abraçar o pai. Vai abraçar todo mundo. Olha lá. Ó, o enterro dos ossos. Ninguém merece. Essa aqui com essa cara de... O que que eu faço? Esse aqui de... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E essa, coitada. Essa eu tenho pena. Homens, né? Toda culpa foi da Pelinha, lógico, né? Por ter se metido e desse cara que não largou mais a mulher. Ela que se danasse com o outro lá. Aí, ele pegou e falou que... Ah, minha filha, eu só fui salvo porque ele se jogou na minha frente. Isso é verdade, mas ele sabia que aquela merda ali toda tava acontecendo por causa dele mesmo, né? Por que que tava acontecendo? Porque ele tem uma amante. Porque ele não respeita a esposa, não respeita a fania, não respeita o avô, não respeita ninguém. Só existe Deus no céu e ele na terra. E aí, ela que é maravilhosa, gente. Eu adoro essa Gugum. E ele tá aqui fazendo esse drama todo. Ah, seu neto é muito corajoso. Ela chegou a abraçar ele, tá? Abraçá-lo, né? O Ferit. E agora tá pedindo pra não contar nada pra tia. Eu não sei como vai ser o restante da trama, mas eu acho um desperdício tão grande. Colocar essa atriz que foi a Sultana, do Davi Dugum F. Kaderinde. Que aqui faz um papelzinho. Eu achei que ia ter mais importância o papel dela na novela. Porque algumas pessoas aparecem bastante, como a própria outra lá que faz o papel do Sultana, né? Que gosta do Ferit. A empregada que se mete em tudo. Ela acabou até de falar com a Pelin e tal, amando. Eu acho muito chato, assim, muito triste que uma atriz desse calibre, porque era uma atriz maravilhosa. Ela já fez diversas outras séries, filmes. Ela tá também naquele aula de dança turca, né? Que tem até no Netflix, que eu já falei com a Demetio Zemi. Que é com a Demetio Zemi. Eu até não gosto muito dessa... Ai, desculpa, gente. Desse filme. Porque ele é voltado pra comédia. Geralmente as comédias turcas não me agradam muito. Mas ela, de qualquer forma, ela tá sempre trabalhando muito bem. Ela é destaque em tudo. E eu acho realmente um desperdício trazer uma atriz dessa pra fazer um papel muito pequeno. Não tem nada a ver com ela ser cozinheira, ou ela deixar de ser cozinheira, ou porque é a função, não. Eu acho que tem pessoas que trabalham na casa desses ricos e que tem um papel muito fundamental na história, né? Um papel importante. E ela aparece com umas pontinhas só. Então, realmente, é uma pena. Infelizmente, não sei se vai crescer o papel dela. Fiquei na esperança, mas por enquanto, são 20 episódios. A gente só vê muito pouco. Gente, esse garoto é assim também por causa desse velho. Esse velho é ridículo. Ele ouviu toda essa história. Tá na cara que ele entende que a garota é amante, né? Porra de amiga nenhuma. Desculpa os palavrões, gente. Se bem que eu sou carioca, né? Carioca aqui, palavrão é vírgula. Mas eu fico o pé da vida. Eu tento não falar palavrão, mas eu tô revoltadíssima. Eu tô muito revoltada. Porque a gente assiste essas novelas e olha só que coisa ridícula. Esse cara descobre toda a verdade quando contam pra ele. É uma hipocrisia dos infernos. Ele tá colocando a culpa agora no Abidim. Ele tá dizendo que foi o Abidim que não protegeu. Quanto esse cara ganha pra ser babá do outro? Porque além de motorista, ele é babá e segurança. Ele tinha que ganhar três salários, no mínimo, esse velho tinha que pagar pra ele. E depois que o garoto lá, o infeliz daquele moleque sem noção, o Felice, contou pro avô que ela é uma amiga dele do tempo de escola. Tudo isso até é verdade, né? Acho que eles se conheceram na faculdade, na verdade. Não foi na escola, não sei. Mas é... Mas só que ela não é amiga, né? Ela é amante dele. E a Serã sabe disso. E aí agora ele tá arranjando um jeito de passar um pano, né? Um veja multiuso, né? E um homoduplação pro netinho. Ai, eu não aguento. Não aguento isso, não. Pronto, gente. Estrume galanteadora toda. Eles conversando mais uma vez sobre fama e estupidez, que você fez, só pensa em você, não sei o que lá, não sei o que lá. Você se jogou na frente, a Pelin, por causa da Pelin, você ia morrer. Ele falou, não, pela Pelin eu me machucaria, mas por você eu morreria. Conta outra, pra quem não assistiu os 19 capítulos anteriores, que tu não vale nada. Tu não vale nada, teu avô não vale nada, teu pai não vale nada, tua tia não vale nada. Ninguém vale nada. Ninguém vale nada nessa novela. Pelo amor de Deus, um não vale nada, outro vale menos ainda. Olha, tu tá valendo menos do que moeda de 3 reais, que nem existe. Olha que ódio desse cara. Uma das coisas que eu aprendi com os meus relacionamentos tóxicos, principalmente com o último, né, antes de eu casar, que foi o dos piores, o pior da minha vida, assim, né, quando eu lembro as coisas que eu deixei de fazer, o que eu fiz em nome desse amor, que na verdade era a falta de amor. Eu sempre lembro isso, eu todo mundo, isso não é a que a gente ama demais, a gente se ama de menos. É, é isso aqui que esse rapaz tá fazendo. Ele joga toda a culpa do que tá acontecendo pra cima da pessoa. Por quê? Ah, o vovô já aceitou. Ah, o seu pai já, já... Tudo homem. Tudo homem, tudo que, com aquela masculinidade de que, ó, né, salvar a donzela. A donzela, gente. A donzela não precisava de nenhuma salvação. Se ele não tivesse continuado com, sendo amante, né, tendo-a como amante. Outro ponto é que uma coisa é ajudar a esconder num hotel, a outra é levar pra dentro do seu quarto. Ele não levou só pra dentro da casa, ele levou pra dentro do quarto. Mais uma vez, é a segunda vez que ele faz, que eu me lembre, fora a lua de mel, que ele leva essa garota pra dentro do quarto, como se nada tivesse acontecido e quer formar um trisal. Um trisal que não existe, né, vamos dizer, trisal é um acordo entre três pessoas, né, troca de casais, enfim. Trisal existe, mas não é esse caso. Ela não tá... Ela, na verdade, nunca teve nada com ele, né. Essa que é a verdade. Essa moça aqui, né, tá pura e casta, né, tá bela recatada do lar e casta. E ele tá agora jogando, ah, porque tinha que ajudar, porque não sei o que lá. Olha, realmente, é cada cena que, em nome de Jesus, eu tenho que aguentar aqui pra não desligar e se fechar esse computador e ver um filme espanhol. Peria como se nada tivesse acontecido. Ele agora pediu pra dar um beijo nela. Depois de tudo isso que ele fez. Ai, Ceirão, não sei como você aguenta esse homem não, cara. Eu não sei como você aguenta. Não sei. Que rapazinho insuportável, egoistinha, malinha. Ai, com aquela família toxiquinha. E olha essa cena aqui que já tô rindo de novo com ele, fazendo dengo aqui desse lado. Ela dizendo que pra Deus não dar vida pra ela, pra ela não dar mais vida pra ela depois do... Que ela vá antes do único filho, que é o sobrinho dela. Só que o ferite, sem noção, chamando a mulher de velha. Dizendo, ah, você é velha, não sei o que lá. Ó, tá todo mundo chorando. Ah, beleza. Tá ótimo isso aqui. Tá uma comédia pastelão. Sai de barra. Ele tem um filho da mãe, que ele levou a garota pra dentro de casa e tá ligando da varanda da casa dos pais dela, da Seirã, pra amante. Ele não tem respeito por ninguém, esse babaco, gente. Não tem, não. Já perdi toda a esperança com esse cara. Olha, vou te contar. Já tem uma hora e 18, eu tô esperando o momento que ela vai botar esse crópede e ainda não botou. Mais uma vez me impressiona que o Abidinho tá achando que ele tá errado. Cara, eu realmente não consigo entender como é que ele é o responsável por um galalau daquele. Eu nunca vi isso nas outras novelas, gente. Ele é segurança, porque uma coisa é você ser segurança da pessoa. Aí, tudo bem, tu contrata um segurança e tal, né, se aconteceu alguma coisa que não aconteceu, é que o segurança é o responsável. O cara não é só motorista ou ele tem ali algum curso de, né, de, sei lá, de Jared Butler, de alerta máximo, de invasão à Casa Branca. Porque não é possível. Não é possível. Eu amei que a Suna diz tudo que pensa pra esse aqui. Adorei. Cada um tem o que merece. Pare de pensar somente em você. Se você tiver um minuto na sua vida, se isso não for difícil pra você, pense também no Abidinho que tá sendo culpado por tudo. Ai, adorei. E se você fizer alguma coisa com a minha irmã de novo, adorei a Suna de advogada, gente. Perfeita. Amo essa atriz. É isso. Ai, a almofadinha tá aí ainda, com essa roupinha aí, com esse pijaminha. Do menino pijama ilustrado. Ai, ninguém merece. Aquele cara que o, ai meu Deus, que o Kazan quebrou o nariz, né, bateu no nariz e tudo, ele que avançou antes e tal, ele tá com machucado, com uma curativa no nariz e o Halish conhecia esse poderoso chefão aqui, que é da família desse garoto aqui, que é filho único, sei lá, que perdeu os pais, que é o garoto, o cara que tava com a pelã, aquele pelada. Ele deu um soco, um tapa na cara do homem e eles tão tendo que engolir o Feliz, tá com aquela cara de poderoso de novo, eu não tô aguentando, esse velho manda em tudo, gente. Que que é isso? É o poderoso chefão do comando vermelho. Que puta que esse homem... Ai, tô até gaguejando aqui, tô com raiva. Ó, ninguém segura essa família. Essa família deve esconder o quê? Deve esconder pó dentro do diamante, alguma coisa assim. Meu amor, essa aqui, essa aqui tá representando o Brasil. Agora, minha filha, vambora. Vambora que agora que vem a cena. Olha a cara dela, olhou pra irmã. Deixou o otário e a biscatinha aqui do lado. É agora que ela vai atacar a dona Pelim Pelada e colocar a lambisgoia no seu lugar de amante que não pode ter lar nunca. Amante tem no máximo um cantinho escondido num motel. Olha a cara de sádico do desgraçado que causou isso aqui. Amando que os duas estão brigando por causa dele. Mas eu sou time ceirão. Vai pros caipira? Vai ver o que é caipira. Hum, caipira. Vai ver o que a Rosinha é capaz de fazer pra ficar com o Chico Bento. Hum, danada.